Põe seus dedos em casa Ai como eu gosto de abraçar irmão Eu gosto Abraçar, beijar, eu gosto Vocês podem me dar que eu gosto, viu? Gostoso quando você chega em casa e segue um abraço Mas se prepara apenas Havia um Um casal, tem esse casal Aconteceu isso Com uma determinada Denominação E isso não é história de carochinha, não é real O pastor, esse rapaz Esse irmão, foi falar com o pastor E a mulher até que também tinha Falado com o pastor Que ele ligava mais pro cachorrinho que pra ela Ai o pastor chamou Pra ver a versão dele também Porque tem duas versões Às vezes a gente só quer dar o ouvido pra um lado só Tem que dar o ouvido pros dois lados Ai o pastor chamou ele também O que acontece? Ela disse que você dá mais atenção Então eu vou pro cachorrinho e vim pra ela Que nem o pastor é esse rapaz? Ele falou Ah, pastor É verdade Verdade mesmo Gente inteira É que quando eu chego A primeira coisa que eu recebo É um cheiro E um abraço Bela E não do cachorrinho Verdade Ele abre o portão e pula nele E abraça e cheira E quando eu ponho o pé no batente da boca Blá, 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 blá E nem pergunta como é que foi o meu dia Aí chamou ela De novo Aí pôs os dois Frente a frente E ali eles entenderam E hoje eles ministram Eles dão palestra Pra casais Então viva essa experiência Ter mais valor Para aquele que também dá valor Para você, aleluia Dá valor para a sua família Antes de lá dentro da tua casa Do que fora, amém? Quem tem o ministério? Você tem